Fala galera do Youtube, beleza? Galerinha do meu canal, tô aqui em Itaúvo, aqui no Calcário Paraíso pra fazer um carregamento aí do Saibro, aquele material ali ó, rapaz esse material pra jogar em estrada eu vou te falar, não tem melhor não tá, isso não dá barro nunca, e acabei rapaz olhando, dando uma olhadinha na minha hora que eu tava abastecendo ali, uma balança minha ali tá quebrando rapaz, ela já trincou já uma lateral dela aonde corre a mola ali, eu vou descer ali pra filmar pra vocês verem, eu tô achando que hoje eu vou saindo aqui carregado ainda, eu vou ter que passar lá na Fabrine pra poder soldar rapaz, antes que abre mais antes que ela termine de abrir, é do lado de lá ó olha ali galera, a gente abriu bastante já, tá vendo? Tá meio escuro ali, mas acho que dá pra ver ó aí ó tá vendo? vai ter que passar lá pra ver se tem como recuperar ela aí ainda beleza? vou carregar esse materialzinho pesado aí rapaz pra tá levando lá pra fazenda do Dr. Denis, lá em Bananeiras um abraço aí pro Dr. Denis, pro Deninho, filho dele pra Sabrina, minha cunhada, que mora ali na fazenda ali pertinho é... pro Muniz, Thiago Muniz, beleza? um abraço pra todos aí da fazenda ao redor aí, perto de Bananeira aí tá show? daqui a pouco a gente vem com mais vídeo aí é, galerinha, já estamos no carregamento aí já, ó olha o material aí, ó pensa no material bom, hein isso aqui é uma sobra das pedras aí do timói do calcário aí beleza? tá levando 25 metrinhos aí lá pra fazenda beleza, galera? é, gente, já carreguei já eu vou puxar um bocado pra frente ali que tem um poeirão danado aqui que eles começaram a britar ali, né? e... pra me pôr a lona, né? lonar o caminhão pra tá acelerando qualquer tanto aí ver se vai dar pra... pra soldar essa balança carregada porque... senão vai ficar fora de mão de eu voltar depois pra poder fazer o serviço entendeu? então, galera vou mostrar um pouquinho dessa ponta do sábio aqui pra vocês terem ideia, ó o material é mais ou menos igual esse aqui, ó ele é... arenoso, né? mas tem muita pedra nele tipo essa pedra aqui assim tá vendo aqui, ó e quando... chove ele lava a estrada é... a estrada fica branquinha peguei um bocado de pedra aqui pra vocês verem, ó vamos olhar um pouquinho aqui pra vocês terem vendo aqui, ó tá vendo, ó choveu tá vendo como é que a estrada aí limpa todinha a estrada fica toda toda com pedra branca assim tá vendo aqui, ó tipo uma pedra cristal, ó agora vou pegar um pouquinho do... do... do saibro na mão aqui, ó preto, tá vendo, ó preto não escuro, né? meio amarelado vou abrir aqui pra vocês verem aqui, ó pra lavar ele, ó ó aí as pedrinhas começaram a aparecer tá vendo, ó quando chove a estrada dá aquela... tá vendo, ó parece muita pedra, ó pra esse material pra estrada eu vou te falar aqui, ó é o mais usado aqui na nossa região pensa no material top, tá? subi ali em cima agora pra tá distribuindo a lona aí né? o carregamento já tá concluído com sucesso aí, ó 25 metros caprichado é, o cargueiro já tá lonadinho aí, ó pronto pra acelerar qualquer tanto tá focando o adesivo lá do nosso amigo aí que me deu aí a galera do frango lá de Pará de Minas Luciano a equipe toda aí da Pif Paf é... um abração pro nosso amigo aí pro subinho dele lá o Davi beleza? vamos ali dar uma focada ali no na balança ali pra ver como é que tá o... a situação dela ali porque dá medo, hein? balança quando abre assim dá medo esse trem quebrar, né? vamos ver como é que ela tá ali é ela assim a mola apoiou mais um pouco também a lá mola tá mais apoiada vai dar certo se Deus quiser vai dar certo e Deus quer, né? beleza, galera? vamos tá acelerando o cargueiro aí daqui a pouco a gente vem com mais vídeos aí beleza? é, queria tá mandando um abraço aí também pro meu amigo aí o Jerônimo o Jerônimo aí do Baú Saider topou comigo ontem na pista aí em breve estará com o canal no YouTube aí também, hein? galera beleza? valeu é, galera deparei com um companheirão meu aqui no Calcário Paraíso aqui, ó dono dessa dessa máquina é o D1113? não, né? não é o mesmo carinho tem o mesmo carinho de cavalo aí, né? esse é o 24, né? 23, 24, ó esse é o Axo ah, ele aí, ó Maxwell Braga manda um abraço pro seu pai lá também pra sua mãe pra todos lá a pequenininha, a esposa isso aí isso aí, galera esse aí é lá de Rosário da Limeira é, isso aí se alguém quiser comprar algum calcário aí pode entrar em contato comigo aí que eu passo contato dele aí, beleza? valeu, companheiro um abraço aí fica com Deus é, galera mais um topinho aí pro urso polar encarar, ó vai sair de vez em quando eu subo aí, gente de vez em quando eu venho aqui, hein de vez em quando eu venho aqui na fazenda e me encaro esse topinho aí, ó primeirinha tratou trabalhando, né? e ela que manda na casa, né? devagarzinho, ó aproximadamente um quilômetro por hora topinho sobe também, gente sobe, hein é pra qualquer um caminhão não, hein tem que ter força, hein eu tô de primeira tratou aqui, ó olha lá, ó olha o giro onde tá lá 1.400, 1.500 giro então não vai não, hein subidinha aqui é brusca mas o urso polar não tem tempo ruim pra ele, não, rapaz sobe em qualquer lugar cheguei, galera cheguei agora organizar aí pra pra jogar pro chão aí tirar a lona e jogar pro chão, né, companheiro? aí, ó filmando nosso amigo aí, ó esse rapaz aqui é o que manda aqui na propriedade tirando o doutor, né é o Rafa tirando o doutor, o Rafael é, o Rafael aí tirando o Rafael, o senhor, ué não, eu não ainda não, ainda tá mais lá pra trás um bocadinho ainda é isso aí é, voltei, galera voltei jogando chumbo pro chão aí, ó é, rapaz a balança quebrada olhei ali agora o pneu furado essa terça-feira tá meio esquisita, hein essa terça-feira tá meio esquisita o gásinho meio apertado aqui pra me dar um 360 grau aqui mas tá de boa tô dando materialzinho pro chão aí, ó tô vendo o pneu do primeiro eixo da carreta aqui tá meio, o de fora tava meio vazio cheguei ali perto pra ver ali o de dentro furado aí, ó já foi pro chão, galera já foi pro chão agora é preparar aqui pra dar um uma rodada aqui colocar os eixos pra levantar, né pra rodar aqui engraçado que a carreta é é mais fácil manobrar a carreta do que o truque praticamente, tá ela roda em cada lugar só que tem que dar um L, né isso aqui é só pra carreta vazia, gente só pra carreta vazia carregada nem pensar estoura pneu arrebenta cubo roda tudo, ó uma pauzinha pra levantar agora aqui esse pneu de dentro aqui, galera furadinha, ó o material já foi pro chão, ó graças a Deus outra viagem concluída um sucesso, né vou espalhar nesse pátio aí, ó beleza é, gente vou tentar fazer um serviço aqui, ó vou colocar o celular no chão aqui pra ver se eu vou conseguir filmar eu rodando ali, ó coloca ali aqui em cima, aqui, ó vamos fazer uma banca pra nós aqui, galera vamos fazer uma banquinha pra nós aí, ó vamos ver se eu vou conseguir fazer essa proeza aí, ó acho que vai dar pra ver também vamos ver se eu vou conseguir vamos ver se eu vou conseguir ver se eu vou acontecer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não podemos deixar de focar naquela máquina do tempo lá, galera. Aí, Deninho. Aí, Deninho. O que apareceu aí, Deninho? Olha só, gente. Coisa rara, gente. Coisa rara. Parabéns aí, Deninho. É, deixa eu guardar aqui o meu paninho e acelerar, galera. Valeu. É, gente, já tô aqui já, ó, filmando aqui nosso amigo Bastião aqui, ó. Já arrancando a balança do caminhão aí já. Não, mas Pocapele. Hein? Pocapele o nome dele? É. Ô, Pocapele. Sai fora também, né? Não. Bastião? Lucas? Max? É Pocapele. Rapaz, o cara não aceita ser chamado de ninguém, não, cara. Como é que é o seu nome? Nogueira. Nogueira, Nogueira. Nogueira é o nome de policial bravo, rapaz. Hein? É. Pocapele. Pocapele. Aqui esse... Esses dois companheiros aqui ficam só vigiando aí, ó. Baixão, esse aqui é o que manda em tudo aí, ó. Esse aqui que manda. Hein? Esse que é o cara. Esse aqui que manda. É uma briga danada aí quem manda mais aí, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui que manda, esse que pega na pedra do homem. Aí tá o outro rapaz aí também do... 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 Hein? É, do... É, da tampa traseira lá, né? Da caçamba lá, né? Deixa eu lá filmar os outros rapazes lá também. Tá desempenando as molas ali que tá amassadas ali. Eles tão desempenando ela. Olha ele lá, ó. Esse rapaz que tá desempenando... A mola que tava amassada ali, você tá desempenando ela, né? Tá desempenando. Cadê o outro companheiro? Tá escondido aí, tá escondido aí, ó. Daqui a pouco eu pego aí de novo, aí, ó. Olha ele ali, ó. Olha o outro ali, ó. Que rapaz ali... Você que é o Bartão ou não, né? Não. Não. Parece que ele é maneiro, não. Parece, rapaz. Olha ele olhando de cara feia lá, lá. O Bartão, você tá olhando de cara feia por quê? Ih, rapaz, agora chegou o patrão aí, hein? Fala, Max. Agora mandou. Agora sim, hein? Ô, Max. O que que você tem a declarar aí da equipe aí, da Fabrini aí? De Itaperuna? Fala aí, Ligado. Como é que você tá? Tudo bom? Demais da conta, aí. Vamos fazer uma manutenção top aí no urso polar aí, ó. Isso aí, ó. Dá um trato no bichão. Acertar aquela balança ali que começou a abrir a boca ali. Isso, não vou fechar a boca dela agora. É isso aí. Valeu, Max. Mas tá, a gente volta aí com a balança prontinha aí, reformada, hein? Daqui a pouco vocês vão ver o trabalho top do patrão aí, ó. Aí sim. Valeu. Valeu. É, galera. O... O... O Lacraia tá aqui, ó. Metendo o maçarico ali, ó. Eu vou dizer que a ferramenta é melhor trabalhar o maçarico, né? O Nogueira tá ali cortando a volta de mim, gente. Depois eu vou ali fazer uma entrevista com ele ali, galera. Ah, cadê o peito? Cadê o peito? Ó. Já arrancou aquele ali. É o que gastou, ó lá. Ah, tá ali o novo, ó. Já tá feito aqui o novo agora. Só vai cortar ali, né, Lacraia? Vai soldar ele ali, né? Que ele tá comprido. E aquele lá é o velho que tirou, ó lá. Gastou e ele engoliu ali e quebrou. Mas agora vai... Vai dar certo. O Nogueira tá cortando a volta de mim, ó. Esse rapaz aqui também é o outro... O filho do Max aí também, ó. Hein? Tá todo mundo com vergonha de aparecer no vídeo. Que isso, rapaz? Hein? Rapaz, você vai ficar famoso, hein? O que vai ter de comentário lá. Tem que perguntar quem é você, hein? Aí chegou até o 608 aí. Meio diferenciado aí, rapaz. É, rapaz. Esse 608 aqui não é da região aqui não, é, companheiro? É de Itaperuna mesmo? Mas, rapaz, nunca vi esse 608 aqui não, hein? É, rapaz. Carrinho é bom, hein? Chique demais. Tá rebaixado. Suspensão a ar. É, rapaz. Qualificar. É, rapaz. Sufilme no vidro. Sonsão deve estar ali dentro ali só no batidão, ó. É isso aí. Deixa eu ver se eu acho o... Nosso amigo lá, cadê ele? Ô, Nogueira. Ô, Nogueira. Galera, esse cara, esse aqui é o Nogueira, gente. Ele tá com um pouquinho de vergonha de aparecer nos vídeos, ó. Ele tá fugindo e indo atrás dele aqui, ó. Onde a vaca vai, o boi vai atrás, hein, ó. Vou cantar musiquinha, hein? Galera, então. Ele não tá querendo aparecer. Pode falar, não pode, Nogueira? Ele tá com um macacão ali de trabalho, mas todo mundo sabe que ele tá trabalhando, gente. Aí ele tá com um pouquinho de vergonha. Ele falou que seria melhor se eu fizesse o vídeo com ele mais tarde, aí ele passar o batom, fazer o cabelo chapinha, né? Pra ficar bonito, né, Nogueira? Né, Nogueira? É. Falei mentira, ó, Lacraia? Falou não. Falei não. Ó, os dois aqui tá com ciúme também ali do Nogueira, ó. Os dois, ó. Você também quer sair bonitinho logo também no vídeo? Não, eu não. Só o Nogueira. O Nogueira falou que a hora que acabar ali pra eu fazer o vídeo com ele, que ele vai tomar aquele banhozinho, passar creme na pele. Só um pouco a pele lá, ó. Aquele batonzinho vermelhinho. Não, ele é sinistro. Como é que é o apelido dele? Porca-pele. Porca-pele. Você por que que é porca-pele, ó? Não, não, não. Não é bom fazer pergunta, não, né? Não é bom, não, né? Ei, Nogueira. Oi, pra nós aqui, Nogueira. É, gente, voltei. Voltei com um rapaz que não gosta de aparecer nos vídeos aí, ó. Mas não vou filmar você não, tá? Vou filmar só a balança ali, ó. Vou filmar você não, tá? Tá. Tá. Ele é bonitão, Julio. Porque ele quer mostrar a cara. Não é? Não é? Você não tem ver agora, não tem a lacraia? Não tem não. Ah, mas é que ele é bonitão aí. Porque ele quer mostrar, ó. Vai, meu caro, Nogueira. Vai pra cá, ó. Pera aí. O que é isso, Nogueira? O cara me gastando lá. Rapaz, não é porque esse cara não é aquele lutador de vale tudo, é o Nogueira, hein? Hein? O que é isso, Nogueira? Vale nada. O que é isso, rapaz? Vale tudo, rapaz. Vale nada. Não vale nada. Sai fora, Lucas. O Lucas também quer sair na foto. Quer sair na foto também, Lucas? Vai ficar famoso, hein, Lucas? Hã? É, aqui quando não trabalha, dorme, gente. Aqui, ó. Todo mundo deitado no chão, aí, ó. Sentado e descansando, aí, ó. E trabalho bom. Se tiver uma vaguinha, você pode ajeitar pra mim, tá, Lucas? Vou trocar de profissão, hein? Você aprendeu mais aí, ó? Isso aí, ó. Vai ficar uma semana de humor, né? Não, não. É, galera, antes do Nogueira levar pro lugar, ó. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o trabalho aí, ó. Soldadinha, ó. Gasta isso aqui, onde que a mola desliza, ó. Aí ela encostou lá, foi o que aconteceu, né? Aí quebrou a parte de cima. Tá zerada agora. Só pôr pro lugar e acelerar qualquer tanto, né? Né, Nogueira? É isso aí. É, gente. Serviço concluído com os Zezas, hein? O Lucas tá aqui do meu lado, ó. Segundo patrão, né? É, Rui. Precisa estão aí. Só voltar. Beleza. Já tá tudo montadinho, já tô enchendo os balões de ar ali pra levantar os eixos e acelerar pra pôr se ampla. Queria estar agradecendo o Lucas, o Sebastião, o Max, a equipe toda, né? Precisa só voltar aí. O rapaz que tem medo de aparecer nos vídeos. Pouca pele. Não querem nem saber por causa de quem que é o Lucas. Não, não, não. Toda pergunta tem uma resposta. Não vão perguntar por quê, não. Não vão perguntar por quê, não. É, a turma já tá agarrada aí na 608 aí, embuchando tudo, né, ó. Agora vai andar justinho, companheiro. Nada de folga, hein? É isso aí. Ó, Max, vou chegar lá, companheiro. O balão ali já tá cheio, já. Obrigado, tá? Gostou do serviço aí? Ficou top? Nota 10, tá? Obrigadão. Valeu, brigadão. Precisaram também pra contar da gente. Beleza, te agradeço aí. Só do YouTube aí, um abraço pessoal do YouTube aí. Valeu. Comando aí do miliard. Isso aí. Brigadão, qualquer problema que der, tô junto com você aí. Pessoal do canal dos miliardes, do YouTube aí, um abraço pra todo mundo aí. Valeu, galera. Se alguém te ver aqui na BR356, Itaperuna. Itaperuna, pô, de mola, Padrinho, Itaperuna, conta com a gente aí. Isso aí. A equipe aqui é grande demais. Aqui é rapidinho, libera aqui. Chegou, vai na hora. Isso aí, galera. Tamo junto. Valeu, Max. Valeu, um abraço. Todo mundo aí. Valeu.